Nesta manhã nós vamos falar um pouco sobre alguns princípios da vida cristã. A importância de nós aplicarmos os princípios de Deus à nossa vida cristã. Muitos cristãos, há milhões, milhões de cristãos ao redor do mundo, que eles têm uma experiência pessoal com Jesus, recebem Jesus, são salvos, experimentaram o perdão dos seus pecados, têm o acesso a Deus, são pessoas que estão na igreja, são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas depois no seu dia a dia experimentam desilusões, fracassos, sofrimento, na sua vida pessoal, familiar, nos negócios, e depois isso parece que cria uma insatisfação no homem interior desses cristãos. E alguns não sabem analisar a razão e o porquê dessas situações, e alguns infelizmente desistem da sua fé, culpando Deus por causa dessas circunstâncias que eles passam. Então, é muito bom nós entendermos que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ou quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, quando a pessoa confia em Jesus, recebe a sua paz. A pessoa vem sem paz, vem aflita, vem cabisbaixa, derrotada, mas recebe a paz dela. Mas depois, além de recebermos a paz, nós temos que aprender a aplicar os princípios Dele para nós mantermos essa paz. Porque todos nós sabemos também que nós somos seres emocionais. Certo? Às vezes, sem motivo aparente, nós estamos animados. Outras vezes, sem motivo aparente, estamos cabisbaixos e tristes. E nós até dizemos, estou triste, nem sei porquê. Tem a ver com as nossas emoções. E também as nossas emoções, muitas vezes, afetam a nossa vida cristã. Por isso, é que nós necessitamos de preparar a nossa vida para vivermos um cristianismo saudável. Um cristianismo onde Deus é exaltado, onde Deus é glorificado, onde nós temos a nossa experiência pessoal com Jesus, mas onde nós aprendemos a aplicar os seus princípios para vivermos uma vida estável, uma vida de segurança. Olha, uma vida de sucesso. Na realidade, aquilo que nós necessitamos viver aqui neste mundo é em sucesso. Deus criou-nos para o sucesso. O fato de afirmar que Deus nos criou para o sucesso não significa que nós não vivamos rodeados pelo insucesso. Porque o insucesso é aquilo que o nosso adversário tem preparado para nós. Então, se Deus nos prepara para o sucesso e o nosso adversário, que é o diabo, nos prepara para o insucesso, então nós temos que aprender a viver em sucesso. Para quê? Para podermos derrotar o insucesso. A Bíblia nos diz, e é muito importante nós aplicarmos isso à nossa vida, O Filho de Deus se manifesta para desfazer as obras do diabo. Então, há obras do diabo. Há obras que o diabo faz. E o plano de Deus para nós, como seus filhos, é que nós nos manifestemos, diga lá, nos tornemos visíveis, desfazendo as obras do diabo. A nossa visibilidade não é só pelo facto de nós adorarmos Deus, de nós exaltarmos Deus, de nós desfaltarmos de um tempo na presença de Deus, mas a nossa visibilidade nota-se quando nós desfazemos as obras do diabo. E há muitos exemplos na Bíblia, não vou falar hoje sobre isso, mas um dos maiores exemplos que nós encontramos na Bíblia é de Davi, um menino esquecido, que nem o seu pai se lembrava dele, que estava lá no meio do campo a cuidar das ovelhas e do rebanho do seu pai, e de um dia para o outro, aquele menino desconhecido, tornou-se o maior, maior que o próprio rei, no meio de Israel, quando ele derrotou o Golias, que representa o diabo. Então, quando nós desfazemos as obras do diabo, nós somos notados. E o mundo que vive subjugado ao diabo, que vive em escuridão e em trevas, está à espera, diz a Bíblia, que o mundo está à espera da manifestação, da visibilidade dos filhos de Deus. E quando nós nos tornamos visíveis, então nós desfazemos as obras do diabo. Amém. Então é importante nós aplicarmos à nossa vida princípios para que possamos ter e viver uma vida cristã fantástica. Aqui nos meus apontamentos, eu tenho que a pessoa de Jesus prepara-nos para a eternidade. Quando recebemos Jesus, nós recebemos a vida eterna. Amém. Então nós estamos preparados para a eternidade. Mas os princípios de Jesus preparam-nos para vivermos a vida cristã aqui na Terra. Então quando temos Jesus, o nosso foco fica na eternidade. Mas quando aplicamos os seus princípios, o nosso foco fala-nos e leva-nos a focarmos-nos numa vida cristã aqui na Terra da Vitória. Quando nós temos Jesus na nossa vida, nós temos paz. Mas quando nós aplicamos os princípios de Jesus, nós temos prosperidade. A Bíblia nos diz uma coisa muito interessante. E às vezes nós citamos os versículos da Bíblia porque já os sabemos de cor. E esse é um dos grandes problemas na vida do cristianismo, é citar a palavra sem viver a palavra. A Bíblia diz, Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então é, cremos em Deus, cremos em Jesus, cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e nós estamos seguros. Nós cremos nos profetas, que são a representação da palavra, que são a representação dos princípios divinos e nós prosperamos. Então nós cremos em Deus, uau! É a nossa segurança. Nós cremos nos seus princípios, uau! Aí está a nossa prosperidade, espiritual, emocional, física, econômica, familiar, relacional, em todos os sentidos. Cremos nele, uau! Temos a segurança. Cremos nos profetas, na palavra, nas instruções de Deus, nós prosperamos. A importância de nós aplicarmos isto na nossa vida cristã. Eu tenho ousadia para dizer, isto é garantia de uma vida cristã saudável aqui na terra. Nós cremos na pessoa de Jesus e nós recebemos a natureza de Deus em nós. Isto tem a ver com a natureza de Deus na nossa vida. Quando nós cremos nos princípios e nas instruções de Deus, então nós vamos ter uma conduta neste mundo aonde Deus é manifesto. Diga lá, é Deus em nós. Mais uma vez, é Deus em nós. Nós cremos nele, nós recebemos a sua natureza. Nós olhamos para os seus princípios e nós temos um estilo de vida, uma conduta aqui na terra que manifesta a glória e a grandeza de Deus. Nesta manhã, quando estávamos no tempo do louvor, eu estava ali. O Espírito do Senhor ministrou tanto a minha vida que eu chorava ali no meu lugar de alegria e de contentamento. Oh Senhor, a manifestação da Tua presença. A manifestação da Tua presença. E quando nós temos a manifestação da presença de Deus, ouça isto, na presença de Deus não há nada imundo. Na presença de Deus não há nada que produza tragédia ou derrota. A presença de Deus traz glória. É a Sua glória em nós. É a Sua presença em nós. E a presença de Deus atrai pessoas, assim como afasta pessoas. As pessoas são atraídas pela presença ou são afastadas pela presença. Nesta manhã, como filhos de Deus, nós somos atraídos à Sua presença. Nós podemos dar passos tímidos às vezes. Quando digo passos tímidos, são passos pequeninos. Para nós nos dirigirmos ao Seu encontro. Para nós nos dirigirmos à Sua presença. Podem ser passos tímidos, mas continuam a andar em frente. Porque Deus está ali de braços abertos para manifestar isso também. Manifestar. Não é dar, Ele já deu. É manifestar, tornar visível a Sua glória em nossas vidas. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós estamos a falar das nossas experiências com Deus. E as experiências que só nós temos. Mais ninguém tem. São as nossas experiências. Mas quando nós olhamos para os princípios, quando nós olhamos para o ensinamento, quando nós olhamos para as instruções dEle, então nós vamos aprendendo. Vamos tornar-nos hábeis. Ou seja bem, tornar-nos hábeis para ver a operação de Deus na nossa vida. Nós podemos ir a uma universidade e na universidade as pessoas adquirem estudos, mas os irmãos sabem tão bem quanto eu que há pessoas que têm um curso universitário que percebem mil vezes menos do que alguém que pratica aquilo que o universitário estudou. Alô? Sabe porquê? A prática traz habilidade. A prática traz o aperfeiçoamento. Quando nós estamos a falar de Deus, nós estamos a falar do conhecimento que nós necessitamos dEle. Nós necessitamos conhecer Deus. A Bíblia diz, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, Deus exorta o seu povo e diz, prossegui, continuai em conhecer a Deus. É um processo contínuo na nossa vida. A necessidade de nós conhecermos Deus. Para quê? Para que nós nos aperfeiçoemos e possamos exercitar aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós já ouvimos, nós possamos exercitar no nosso dia a dia. E ao fazermos isso, nós atraímos a glória de Deus. De uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma prática. Pedro e João estavam na presença de Deus. Pedro e João passavam tempo com Deus. Eles estavam na presença de Jesus, mas agora eu quero falar de Deus. Pedro e João comungavam com Deus. Pedro e João viviam diariamente com Deus. Mas eles experimentavam alguma coisa que ainda não era o plano perfeito de Deus para as suas vidas. E eles ao entrarem no templo, na hora da oração, para comungarem com Deus uma vez mais, estava um coxo e eles fizeram uma afirmação e uma declaração que não tem a ver com o princípio da vida cristã. Eles disseram, nós não temos prata e nós não temos ouro. Mas nós já temos alguma coisa. No processo da nossa vida cristã, já temos alguma coisa. O que nós temos, isso te damos. Em nome do Cristo Nazaré, levanta-te e anda. Mas quando depois nós vemos a história bíblica, o ouro e a prata também vieram à vida deles. Amém? Sabe porquê? Porque eles espalharam pelo mundo a boa nova. E sem ouro e sem prata não há a possibilidade de espalhar a boa nova. Um amém que agora os irmãos perderam. Nós estamos aqui neste lugar para espalhar a boa nova. Boas notícias são espalhadas neste lugar. E ninguém paga nada por isso. Mas sem o ouro e sem a prata nós não conseguiríamos alugar este espaço. Diga lá, é tão sábio este pastor. Então, há coisas na nossa vida que são um processo. Nós temos a nossa experiência com Deus. Uau! Deus está em mim. Deus cura. Deus liberta. Deus restaura. Deus renova. Deus abençoa. Deus está em mim. Já tenho isso. Preciso de outras coisas. Então, eu continuo neste processo de aprendizagem na presença de Deus para que todas as coisas boas que Deus já preparou sejam manifestas na minha, na nossa vida. Na vida de cada filho de Deus. Quando nós falamos de Deus, falamos de Jesus, falamos da nossa intimidade e relacionamento com Ele, isso envolve o Rei. Entre nós e o Rei. Mas quando nós estamos a falar dos princípios e das instruções, isso envolve o Reino. E o Reino é um Reino crescente. E a Palavra de Deus para nós é o Rei, ou melhor, vou dizer assim, ao Rei agradou dar-nos a nós o Reino. Então, Ele é o Rei, nós comungamos com Ele, mas Ele nos deu o Reino. Os princípios do Reino são para ser aplicados no Reino para nós vivermos de acordo com os princípios do Reino. E se nós não aplicamos isto à nossa vida, então, nós falhamos por falta de conhecimento dos princípios do Reino. Por isso é que há tanto cristão no mundo, meus irmãos, que passam a vida a pedir milagres a Deus. Oh, Deus, faz o milagre. Todos nós, se calhar, já pedimos milagres a Deus. Não estou a dizer que é errado pedir milagres a Deus. Mas a vida do Reino não é de milagre em milagre. Escuti-se com ouvidos de ouvir. Os milagres acontecem no Reino de Deus, porque os milagres são uma manifestação da bondade e da graça de Deus para conosco. Mas o milagre não é nada mais, nada menos que uma manifestação sobrenatural. Certo? Por isso nós chamamos milagre. Mas quando nós vivemos no Reino, então nós não necessitamos de andar à espera de milagres, porque nós já vivemos no sobrenatural. A maneira como pensamos, a maneira como falamos, a maneira como agimos é diferente da maneira dos reinos deste mundo. Por isso nós vivemos um sobrenatural constante. Então não precisamos andar a pedir milagres, se calhar ainda vivendo no sobrenatural, porque nós temos níveis, são os níveis de aprendizagem. Mas nós somos exortados a onde já chegámos, diz o apóstolo Paulo, onde já chegámos, aí sejamos perfeitos. Se eu tenho conhecimento de uma coisa, aquilo que Deus exige de mim, oiça mãe, é que eu pratico. Diga assim comigo, e de mim também. Alô? É o que Deus espera. Se Ele nos dá uma instrução, se Ele nos dá um princípio, se Ele revela e manifesta esse princípio à nossa vida, e escuta isto com ouvidos de ouvir, há princípios que são comuns a toda a gente, há coisas que Deus diz para uma pessoa e só para essa pessoa. E Deus espera que essa pessoa cumpra. Porque todos nós temos funções diferentes no reino de Deus. Então nós precisamos de aplicar isso. Vamos edificar a nossa vida na palavra de Deus. Ouça, não edifique a sua vida, não edifiquemos nós a nossa vida nos milagres. Vamos edificar a nossa vida na palavra de Deus. Quem edifica a sua vida nos milagres sofre muitas decepções. Porque após os milagres acontecem situações de adversidade. E depois nessas situações de adversidade, se a sua vida não está fundamentada na palavra de Deus, surgem muitas questões. O fundamento da vida cristã não são milagres. O fundamento da vida cristã é a aplicação da palavra de Deus. Diga comigo, é a palavra de Deus que me liberta. É a palavra de Deus que me fortalece. É a palavra de Deus que instrui a minha vida para que eu ande nos caminhos da glória de Deus. Nós encontramos na Bíblia, eu tenho aqui vários versículos que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. O plano de Deus mesmo é que nós tenhamos conhecimento de Ele. Conhecer Deus, ou seja, conhecer Deus é essencial para uma vida cristã vitoriosa. Não é só ouvir falar de Deus, é conhecer Deus. Eu tenho aqui duas experiências, eu fui, já fui várias vezes, mas uma das ocasiões que eu fui ao Brasil, numa das primeiras vezes, eu andava com o pastor Gilmar, que os irmãos conhecem, e andávamos lá e tal, de um lado, e eu dizia assim para ele, ó Gilmar, eu quero comprar uma camisola para mim, quero comprar uma camisola aqui do Brasil. E ele ria sem ter dente, sim, sim, nós vamos arranjar isso. E eu passei o dia inteiro, ele ia para todo lado e não me levava a comprar camisola. E ele não me disse nada. E não é que o malandro, ele vai ouvir isto com certeza e vai se rir. quando me faz a apresentação no culto onde eu ia pregar ele disse, temos aqui um pastor que passou o dia inteiro a querer comprar uma camisola e toda a gente na igreja desata a rir, a rir, a rir. E eu disse, isto é estranho, porquê? Entendi mais tarde que a camisola é a camisa dormida às senhoras. E eu estava a dizer que é uma camisola para mim, que é uma camisola para mim. Para mim, uma camisola no meu angolanês significa uma t-shirt. Mas, no Brasil, era... Cá se fazem, cá se pagam, Gilmar. Os irmãos sabem, nós podemos ouvir falar das coisas e se nós não conhecemos, nós cometemos erros. Esta ainda é mais grave. Eu e a minha mulher chegamos a Miami e há lá um irmão nosso que nos vai esperar ao aeroporto. Nós só podíamos entrar no hotel um bocadinho mais tarde. Ele andou conosco toda a manhã a mostrar aqueles condomínios, aqueles prédios, coisas lindas, lindas, lá em Miami. e eu, quando estava à frente, uau, nice condom. Depois ia para o outro lado, uau, nice condom. E ele fazia assim um sorrisinho também. Mas eu estava cá todo no meu inglês puro, hã? Íamos a todo lugar e dizia, nice condom, nice condom, nice condom. E à noite, quando ele me leva a jantar com o nosso irmão Roberto Pérez, que era o presidente da Alphalique Internacional, dizendo assim, tens que mandar este homem para Portugal, hã? Porque já acabou com todos os preservativos que há aqui assim na cidade de Miami. Porque nice condom significa um bonito preservativo. E para mim, eu estava a dizer um bonito condomínio, não é? Há no meu bom inglês. Então, isto significa que se nós só ouvimos sem perceber, nós podemos dizer os maiores disparados. No reino de Deus é a mesma coisa. Se nós só ouvimos Deus salva, Deus liberta, Deus cura, Deus abençoa. Isto é verdade ou é mentira? Mas na vida real, há momentos em que nós somos atacados por infirmidades, há momentos até em que duvidamos da nossa salvação, há momentos até que se chega a duvidar de Deus. Então, nós necessitamos ter conhecimento de Deus para que quando esses momentos chegam à nossa vida, nós possamos ficar firmes. O conhecimento de Deus garante a nossa vida. A Bíblia diz, apegue, provérbios 4,13, eu vou ler alguns dos versículos, está bem? Provérbios 4,13, apega-te à instrução e não a largues. guarda-a, pois ela é a tua vida. Apega-te à instrução, apega-te aos princípios, apega-te ao ensino, não largues isso, porque isso é isso, isso é a tua vida. Mas então a vida não é Jesus que dá, Ele deu a vida. Mas na nossa vida prática, é a instrução que nos garante o sucesso e a vitória. os justos, provérbios 11,9, os justos são libertados pelo conhecimento. Nós sabemos que foi Jesus que nos libertou, ou não? Sabemos isso, a sua pessoa nos libertou, mas o conhecimento dEle é que nos liberta diariamente. Os justos são libertados pelo conhecimento. nós temos uma história que todos nós conhecemos muito bem, que é a história de José. A história de José revela-nos que nos piores acontecimentos da vida, nos momentos mais desagradáveis que uma pessoa possa experimentar na sua vida, nós vamos saber detetar qual é o propósito de Deus para nós nessa situação. José estava todo eufórico, uau, grande foi o sonho com o tipo, maravilha, maravilha, toda a gente se vai alegrar com este sonho, isto é extraordinário. Conto aos irmãos, conto aos pais e sabemos o que aconteceu. A inveja não foi criada no meio dos inimigos, foi criada no meio da família. Eu não preciso descrever no que é que eu quero dizer com isto, não é? Mas também posso falar de Davi. Estava todo entusiasmado, todo eufórico e quando chega lá ao campo de batalha para levar o queijo e o pão que o pai mandou para os seus irmãos, o irmão mais velho, o irmão mais velho, olha para o Davi e diz, é, és um presunçoso, o que estás a fazer aqui? Os irmãos sabem, há muita gente que ouve falar de Deus, mas não tem conhecimento do propósito de Deus. sabemos o que aconteceu com José, poço, vendido como escravo. Certamente, aquele foi momento de grande angústia para ele, do grande gozo, da grande alegria, do grande entusiasmo pelo sonho fantástico que teve. Ali está ele agora a lutar contra uma depressão, a lutar contra aquilo que os irmãos fizeram, a cuidar do seu coração para poder amar os irmãos que o odiaram, que o maltrataram. E no meio daquela luta toda em que José seguramente enfrentou emoções muito adversas, ele é vendido como um escravo. Os escravos perdiam a sua identidade. José perdeu a identidade. Mas a Bíblia diz, o Senhor era com ele e José era próspero. Diga lá comigo, o Senhor era com ele e José era próspero. Uau! Grande vitória com o sonho, grande derrota, mercado de escravos, mas o Senhor era com ele. Sabe o que é que isto diz? assim, os justos são libertados pelo conhecimento. O caminho para a vida, provérbios 10 a 7, o caminho para a vida é de quem guarda os princípios ou ensinou. José estava naquela situação, mas ele continuava a guardar os princípios. é vendido, Putifar comprou, entra na casa de Putifar sem nome, entra na casa de Putifar como escravo, mas porque o Senhor era com ele, ele começou a prosperar. Uau! E agora José já mandava em toda a casa de Putifar, sabe? A Bíblia diz que José sabia mais da casa de Putifar que o próprio Putifar. foi grande a posição que ele tomou lá dentro. Porque o Senhor era com ele e no meio daquela euforia toda, no meio, eu posso imaginar José no meio daqueles empregados todos, daqueles servos todos lá na casa de Putifar. Uau! Ele era o Senhor ali dentro. E no dia seguinte, por causa de uma mentira, por causa de um ataque satânico, à sua vida, ele estava na prisão. Será que ele duvidou de Deus? Há muitas pessoas na vida que quando experimentam alguma adversidade culpam Deus daquilo que lhes acontece. Ficam revoltados contra Deus, ficam irados contra Deus e dizem tanto disparado da boca para fora que às vezes eu chego-me a perguntar a mim mesmo se alguma vez essas pessoas tiveram um encontro real com Deus. ou se só ouviu falar de Deus e Deus só é bom para dar bombons. Todos vocês sabem, todos os irmãos sabem que eu gosto muito do chocolate a toda a gente. É toda a gente. E quando eu chego, às vezes, antes de dizer bom dia, antes de darem beijinho, os netos vão logo avô, posso um bombom? Eu espero que este avô não seja conhecido só pelos bombons. Segundo o que eu ouvi ontem, a minha neta foi lá a casa, esteve lá em casa, a minha mulher deu algumas coisas e de repente, quando vai buscar o bombom, ela perguntou pelo avô, o vovô. O vovô foi lembrado porque não estava ali para lhe dar o bombom. Os irmãos sabem o que é que eu quero dizer com isto? Há pessoas que só lembram Deus quando Ele dá bombons. Oh, Senhor, estou à procura de um trabalho e o trabalho chega. Oh, Senhor, eu estou doente e a cura chega. Estão todos animados e de repente sofrem um ataque. Deus não me ouve, Deus não quer saber de mim para nada, Deus só cuida dos outros, não cuida de mim. Olhe, olhe bem o que a Bíblia diz. Olhe o que a Bíblia diz. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, de quem aplica os princípios e quem aplica os princípios faz aquilo que nós encontramos, que os justos são libertados pelo conhecimento. José estava todo, todo eufórico na casa de Putifar, mas quando ele vai para a prisão sabe o que a Bíblia diz? E José prosperava porque o Senhor era com ele. Mesmo na prisão. Eu posso imaginar, é tão fácil para nós falarmos isto. Irmãos, imaginem, num dia estão num trabalho onde ganham um dinheirão e no dia seguinte são acusados de uma coisa que não fizeram. Oi, 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 vamos imaginar, vamos pôr números nisto. Num dia os irmãos estão num trabalho onde ganham 20 mil euros por mês e no dia seguinte os irmãos estão na prisão porque foram acusados de uma coisa que não fizeram. Imaginem, o que é que se passará convosco? Conseguem imaginar isso? Num dia são os maiores, têm tudo debaixo do vosso controle, no dia seguinte são acusados de que roubaram, são acusados de que se meteram onde não se deviam meter, imaginem como é que ficariam. É fácil nós passarmos e falarmos e pregarmos e ensinarmos porque foi José. Como é que com ele é tão fácil, não é? Assim como é fácil nós falarmos que depois de tantos anos de espera, de confiança, aquela confiança que foi imputada por justiça, Abraão, agora Deus pede, dá-me o teu filho. é tão fácil nós falarmos porque foi a Abraão que Deus pedeu o filho. Se fosse a nós como seria? Como seria se fosse connosco? Mas depois ainda não é dá-me o teu filho porque Deus pode pedir os nossos filhos para ir para a missão, mas é dá-me o teu filho e tu matas o teu filho. mas Deus estava a ensinar-nos um princípio eu não quero que tu mates o teu filho mas eu vou matar o meu filho por ti. mas às vezes no nosso processo de fé e de confiança nós somos levados a lugares e a momentos para nós entendermos que Deus não quer que nós fiquemos ali subjugados porque ele já se subjugou a si mesmo para nos levantar. Jesus foi a morte para nós termos a vida. Sabemos bem o que aconteceu lá na vida de José lá na prisão os sonhos que ele revelou tudo aquilo por fim nós podemos falar de Isaías 48 verso 17 eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar oh Senhor fala comigo a maioria das orações em que nós pedimos a Deus para falar connosco é uma espécie de um escape para nós não assumirmos as nossas responsabilidades estamos à espera que Deus fale connosco de uma forma mirabolante quando nós temos a palavra de Deus está aqui disponível a falar connosco a toda hora a todo momento é todo instante oh Senhor manda manda lá um dos teus profetas manda Senhor não oh Senhor manda lá Lázaro porque se eles virem Lázaro ressuscitado eles vão crer e o que é que Deus diz? não eles já lá têm os profetas ou seja eles já lá têm a minha palavra a minha instrução os meus princípios apliquem creiam e vivam amém não fica à espera que Deus ressuscite o morto para convencer quem quer que seja aplique a palavra de Deus aplique os princípios de Deus aleluia a Bíblia diz que o homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força diga lá comigo o homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força a importância de nós termos conhecimento das coisas de Deus eu já falei aqui aos irmãos que durante 40 anos eu lutei porque diziam que eu tinha uma doença que era incurável e que eu ia morrer com essa doença foi complicado eu digo aos irmãos foi complicado foi duro foi necessária muita capacidade no meu homem espiritual de rejeitar aquilo que as pessoas diziam uma grande parte das pessoas chegava a mim como é que vai a tua asma eu disse minha não minha não o que é isso mas os irmãos sabem ao dizer isso as pessoas pensavam que eu era louco as pessoas pensavam que eu tinha manias as pessoas pensavam muita coisa cheguei a ter confrontos com algumas pessoas médicos que me disseram isso é incurável você vai com isso até a morte os irmãos sabem o que é escutar isso do médico porque ele foi à universidade ele até sabe mais do que eu que não fui lá falou mas há uma coisa que eu sabia é que a palavra do médico não podia entrar em competição com a palavra de Deus alguns irmãos sabem e o que aconteceu a asma foi-se embora e no dia em que eu morrer vou morrer sem asma porque ela foi embora para nunca mais voltar essa já foi encaminhada os irmãos sabem a maioria pelo menos sabe se calhar alguns não sabem eu tenho tido nos últimos meses uma dificuldade aqui no meu joelho já tive irmãos que oraram nosso irmão Helder nós queremos que ele tenha a mansão de Deus na vida dele para milagres como outros para cura como outros aqui há um tempo atrás também o meu neto e nós achámos muita graça ele vem impor a mão e quando ele impõe a mão eu falo oh Deus cura o pastor Paulo eu partei-me de rir olha o meu neto cura o pastor Paulo o respeito é uma coisa muito bonita não é ao menos o neto ainda diz que é o pastor há outros quando falam ele ele ao menos diga que é o pastor mas irmãos sabem eu tenho tido uma certa dificuldade tenho tido dificuldade de andar tenho tido dificuldade eu não estou a dizer isto não é um queixuma eu estou a dizer isto para chegar ao ponto onde eu quero chegar eu já ouvi médicos dizerem coisas desagradáveis eu já ouvi médicos dizerem coisas a respeito disto mas quando eles estão a falar aqui dentro aqui dentro no meu homem interior eu estou a apontar aqui como podia apontar para aqui aqui no meu espírito o que eles dizem é de acordo com o conhecimento que eles têm então eles não podem dizer outra coisa eles só têm esse conhecimento agora eu tenho outro conhecimento eu sei eu sei que o senhor meu Deus é o senhor que cura é o senhor que liberta é o senhor que restaura é o senhor ouça é o senhor que pode dar vida a ossos secos muito mais pode trazer a libertação aqui deste joelho os irmãos entendem isto eu estou a partilhar isto por aqui o pastor não tem nada só tem um problemazito aqui no joelho que está a ser resolvido eu estava a caminhar para o médico e o espírito do senhor falou para mim algumas coisas e eu fiz esta declaração ele verá o milagre de Deus no meu joelho os irmãos sabem é o conhecimento de Deus que nos sustém em vida é o conhecimento de Deus que garante a nossa vitória eu te ensino eu te ensino diga lá é Deus que nos ensina mais uma vez é Deus que nos ensina diga uma vez mais é Deus que nos ensina Deus não mandou ou não delegou isso a ninguém eu te ensino eu te dou instrução eu coloco em ti os princípios esta é a minha palavra é irrevogável comprovadamente pura aleluia eu te ensino esta é a palavra que garante a nossa vida o princípio para uma vida cristã de vitória irmão é escutar o que Deus tem para nos dizer Deus ensina-nos o que é útil o que é proveitoso é uma tradução que diz eu te ensino aquilo que produz lucro e eu te guio pelo caminho em que deves andar o caminho em que deves andar nós declaramos que Jesus é o caminho nós declaramos que ele é verdade nós declaramos que ele é vida e é tão bom faz-nos tão bem a nossa alma saber isso ele declarou eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida e ninguém vai ao pai se não por mim olha ele abriu-nos o caminho para lá chegar agora há um outro caminho que nós temos que trilhar e é o caminho do conhecimento é o caminho da aplicação diária dos princípios divinos e ao aplicarmos isso nós experimentamos o livramento nós experimentamos a glória amém não tirem o curso universitário irmãos sabem que há pessoas que tiram o curso universitário da enfermidade da pobreza quando tem alguma coisa sabem tudo o que aquilo faz quando tem alguma doença sabe que a doença vem daqui e descomprimido sabe que agora quando fui ao médico a senhora até pensou eu estava com um médico e ele canalizou-me para o outro médico e quando me canalizou para o outro médico eu disse assim olha sabe eu estou a tomar um comprimido mas nem esquecei o nome ela olhou para mim muito espantado teve que ir lá ao computador e lá me disse ah é isso mesmo é isso mesmo sabe porquê se eu vou ao médico eu vou aplicar aquilo que o médico diz mas mas eu sei que sei que sei que aquele médico tem um comprimido tem uma dose diária na minha vida de restauração de livramento porque é que eu estou a compartilhar isso com os irmãos eu vou dizer há momentos que eu tenho muitas dores os irmãos alguma vez me viram aqui falar de dores se eu me mostro se eu estou a falar de mim se eu me mostro fraco no dia da angústia quão pequena é a minha força se tu te mostras fraco no dia da angústia quão pequena é a tua força como filhos de Deus o dia da angústia quando chega até nós esse é um dia para nós manifestarmos a glória do Senhor em nós esse é o dia para manifestarmos o quanto nós conhecemos e nós confiamos no Senhor nosso Deus nós não precisamos de andar a falar da doença isso não ajuda a nada nós não precisamos falar da pobreza nós não necessitamos falar da escassez nós não necessitamos falar da crise mundial nós não necessitamos perder o nosso tempo com essas energias no dia da escassez oh Senhor glória ao teu nome conseguiste alimentar aquela multidão de milhões de pessoas com uma nave vindo do céu com um cuderniz que vieram nem sabemos de onde mas foi o teu vento que soprou essas cudernizes obrigado Senhor que tu alimentaste uma mulher que estava à espera da morte obrigado Senhor que tu alimentaste aquelas mais de 20 mil pessoas só homens 5 mil homens obrigado Senhor grande é a tua provisão então em vez de falar da escassez falo daquilo que conhece de Deus eu já disse isto centenas de vezes aqui Deus nunca falhou e a garantia que eu posso dar aos irmãos nesta manhã é que ele não ia escolher cada um de vós para falhar convosco muito menos eu que eu sou assim ainda não nem melhor que vocês eu sou o discípulo amado mas já repararam o João era muito presunçoso não era em toda a Bíblia foi o único que teve ousadia para escrever eu sou o discípulo amado aquele discípulo a quem Jesus amava a única parte na Bíblia onde encontramos isso foi aquela que João escreveu já pensaram nisso em mais lado nenhum na Bíblia sem a não ser naquela ali eu é que sou aqui ele nos ama ele não faz aceição de pessoas ele não faz distinção de pessoas por isso nesta manhã nós crescemos no conhecimento de Deus este é um dos princípios para aplicar na nossa vida para vermos a glória de Deus a manifestar-se em nós e para termos uma vida cristã saudável uma vida cristã sucesso no meio da dificuldade no meio da luta no meio da prova ouça no meio da prova nós vamos colocar a nossa confiança em Deus porque no meio da prova nós prosperamos amém eu termino com este versículo conheçamos e prossegamos em conhecer aos senhores porque ele quer ouça bem ele quer que nós cresçamos no conhecimento de Deus mais do que em holocaustos os holocaustos são importantes o sacrifício é importante a dedicação é importante há coisas que nós fazemos que são importantes são os nossos holocaustos mas o que Deus quer mesmo é que nós cresçamos no conhecimento de Deus nesta manhã nós oramos para que Deus abra os olhos do nosso entendimento e nos dê capacidade espiritual para nós entendermos a profundidade do seu amor para conosco nós somos amados por Deus como é que um Deus que nos ama nos pode abandonar num momento de maior aflição nós somos amados por Deus Deus nos ama vamos crescer neste conhecimento e nós vamos caminhar uma vida vitoriosa saudável amém 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 Obrigado.